Música Olá pessoal, hoje a gente está aqui para gravar o desafio da múmia Há alguns 3 anos atrás a gente gravou e é claro que eu ganhei né Coloca um pedacinho aí produção, aqui em cima da cabeça dela, tampa a cabeça dela Música 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 Acabou! O que é isso? 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 E aí? Nicole? Não, foi a Yasmin! Eu ganhei porque eu acabei com tudo E agora eu pedi rebante Só que eu ainda vou ganhar Não sei não, eu ganhei em quase todos hein? Não sei não Pode ver, todas as vezes que você ver, eu ganhei Só 3 você ganhou aqui ó, aqui ó, aqui ó então vamos lá fala assim aí assim começa aí assim começa, pelo amor de Deus você vai segurar, você vai pegar essa ponta e aí quando eu falar já você vai rodar e a pessoa, a pessoa começa Niki, você não pode se atrapalhar, tá? pessoal, eu vou ganhar já fiz uma dancinha aqui e eu vou ganhar então pessoal eu vou ganhar Niki, vai pra lá Niki então, preparar? Sim! vou botar o cronômetro então um, dois, três e já! assim ó a música lá tem que ir pra lá e aí vai assim, vamos lá e vai sempre morrendo as caras as caras as caras as caras vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá vai lá, vai lá E aí Certeu A mão anda lá Horizonte me pede pra ir A mão anda lá Porque a mãe anda lá Horizonte me pede pra ir E a mãe anda lá Horizonte me pede pra ir E aí, fica aí no canto Fica ali, ó Segura aqui Como é que você quer virar? Pra que lado? Pera aí, pra lá? Preparada? Um, dois, três e já Não pode ser forte assim A gente pegou o papel higiênico Mais barato que tinha pra fazer esse desafio Por isso que ele é assim ruim Então vai Pode puxar com força, tá? Um, dois, três e já Com a balança Com a balança Que tira A mão Ninguém Tinha 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 Eu ganhei, mas o primeiro eu ganhei, então tá empatado, mas não importa, eu ganhei esse, mesmo assim eu vou comemorar. Vai aqui ó, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixe seu like, não esqueça de se inscrever aqui embaixo nas nossas inscrições, tchau pessoal, não esqueça de deixar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.